Um agente secreto precisa investigar, descobrir e solucionar. Mas, se ele for um garoto esperto, ainda sobra um tempinho pra jogar handball, fazer dever de casa e curtir suas músicas preferidas. Seja em terra firme, no espaço ou na água, Zack Power enfrenta muitos desafios e perigos em missões ultra-secretas, cheias de ação e aventuras radicais. A série de livros Zack Power espera por você na loja virtual da editora Fundamento e nas livrarias. Legenda por Sônia Ruberti